Salve, salve, amigos e amantes dos vintas. Beleza, pessoal? Dia 30, enquanto meus amigos técnicos aí da internet estão de férias, eu continuo aqui na vida, né? Continuando trabalhando. Um forte abraço, um forte abraço, senhor André Quintal. E aí, meu amigo Carlos Mergulhão, como vai essa força? E vamos que vamos. O show não pode parar, né? Nunca pode parar. Estou com essa telinha aqui, certo? Já é um pouco tarde da noite, mas aguardando sempre quando tem um cliente para vir à noite, né? Aí a gente fica com essa visão aqui da rua, né? Essa parada. Vamos que vamos. O famoso cruzamento da Projac. Globoliz. Brincadeira, brincadeira. Bom, estou abrindo essa pé aqui do meu amigo Márcio. Márcio do Anil. Morador lá do Bosque da Freisia. Vamos abrir aqui a pézinha dele. Fazer o recap para entregar amanhã. Tenho dois aparelhos para entregar amanhã. Tenho um mar antes também. Talvez hoje eu vou fazer um extrazinho básico, né? Vou trabalhar na madrugada, né? Por isso que eu... Vamos aqui, vamos. Vamos abrir. Agora aqui, é só o tempo todo desligando os paranoia aqui. Tem que desligar aqui. Tem que pegar a câmera. Que horas é? São oito e dois, eu tenho que pagar a conta. Senão eu não posso... Não posso esquecer de pagar o cartão de crédito, senão eu estou lascado. Vou dar uma paradinha aqui. Tá certo? Eu vou deixar ligada a câmera. Certo? Para ir vocês acompanhando. Certo? Então a gente está vendo aqui uma potência, o PA 1800X, né? Toda conservada, toda original, né? Vou tirar o cabaço dela. Certo? A primeira coisa é a gente ter a santa paciência de soltar as coiseiras aqui. Eu já demarquei todos os fios. Para vocês que são corpistas. Certo? Vários amigos aí, corpistas. Bom, trabalhar, eu estou com 350 lá no ferro, tá? Trabalhar com essa temperatura. Trabalhar com essa temperatura o tempo todo. Eu já vi muita placa queimada por causa do técnico. O técnico, às vezes, não se atualiza, certo? Não se atualiza e sempre usa aquele mesmo ferro, sem as devidas cuidados. E acaba queimando o equipamento, certo? Bom, com toda paciência, não precisa entrar com ferro de solda muito quente. Bota sempre um pouquinho de solda, molha o ferro de solda, até mesmo para dar o contato, certo? Faça com carinho, faça para você mesmo, como você estivesse fazendo o teu equipamento. Potencialzinha boa. Esse daqui é o 1800X. O 18X, ele é só um transformador, né? Ele geralmente, a amperagem dele está dobrada, para ele poder abastecer os dois amplificadores. Geralmente, é de circundário único. Por que circundário único? Ele deveria ser duplo. Mais duplo, ele desemprega um maior tamanho, né? E o valor também, encarece um pouco mais. Mas nada contra, tá? Nada contra. Se o cliente tem uma potência dessa, e que é dar uma reforçada na amperagem, só vai melhorar a questão dos graves, porque o PA1800, ele já tem uma fama de rachar grave. Já no X, ele já consegue dar uma amenizada, certo? Se o amplificador vai ficar mais de cliques. Eu estou tirando assim, com muito cuidado, claro, né? Para não queimar a placa. Mas com a placa fora, né? A gente vai dar uma caprichada. Vai limpar todas, restanhar tudo, né? Deixar a chupeta. Deixar a chupeta. A solda tá brava. A solda antiga. A solda nem 60x40, eu acho que era 50x50, 60x40. A solda até é horrível de você derreter ela. Não adianta nem entrar com muita potência no ferro, porque você acaba destruindo as trilhas. E como a minha proposta no mercado é restaurar e não destruir nada, Então, a gente tem que usar um ferro melhor, né? O momento de marca. E aí, comenta aí nos comentários. Vocês jogaram... Vocês jogaram... Vocês jogaram aí na Mega Sena. Fazer essas Mega Sena que saiu esse ano aí... Pô, brincadeira, cara. Só deu o PT. Só os acessórios aí... Não vai nem um par de você jogar. Os acessórios do PT sempre ganham. Os acessórios do PT. Vamos lá. Tirei. Aí a gente vai testar. A maioria desses transformadores, os dois secundários é o mesmo. Não é que seja ligado junto. É um secundário de 58, mas com uma diferença. Eles são ligados iguais. Posso pegar qualquer um desses. Está certo que tem um vermelho e vermelho aqui? Claro que ele vai dar comum. Vamos ver a minha teoria está certa. Vamos testar a continuidade desse secundário aqui. Ok? Tá. Agora vamos pegar outro secundário. Se não tiver nada, não vai apitar. Apetou. Então quer dizer que esse secundário aqui é o mesmo para esse. Então é um transformador toroide mais clássico. Certo? Não tem uma dupla bobina secundária. É a mesma bobina. Certo? Eu estou com tudo solto. Não está nada ligado. O que eu vou fazer agora? Eu vou soltar o parafuso dos capacitores. Então, vou soltar os parafusos da lateral. Então, vamos lá. Tem até números de série. Então, são todos. Estou com ele solto. Tá, apaga, tá solto. Eu tenho que só soltar ali as porcas. Estão soltas. Vamos soltar aqui. Estão soltas. Estão soltas. Estão soltas. Teoricamente deveria soltar isso, mas não está soltando, então vamos soltar os parafusos laterais do conjunto. Claro que os capacitor que vai entrar aqui são menores, então eu vou ter muito mais espaço Esse daqui é o famoso bridge, é o meu chaveador de ponte. É uma plaquinha simples, tanto o canal esquerdo e direito, ele tem as entradas positivas e as negativas, chamado de invertidas. Nasceu, a gente pode botar na bancada para poder trabalhar. Essa placa já pegou fogo aqui e foi feito um trabalho de restauro aqui da trilha. Por que? Esse display já foi trocado o A180, ele já foi substituído. Por que? Geralmente essa fonte entra em curto, entra em curto, ele fecha curto na base, estoura lá no zener, ele entra em curto, aí isso vira uma brasa. Transisto em curto 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 em curto. Então esse transistor aqui já foi substituído. Vamos tirar aqui, vamos abrir isso daqui. Quase eu nem uso isso daqui, mas eu boto o exopor mesmo. Isso daqui é uma camada e aqui são os nossos 5000 por 70, tá? Vai ser atualizado com 80. Vamos levantar aqui, isso daqui eu vou, só estou fazendo esses flashes aqui para você. Talvez eu vou fazer até uma livezinha básica daqui a pouco, né? Há muito tempo eu não faço isso. Vou mostrar para vocês. Vou ter que, vou ter que tirar. Vamos lá, vamos lá. Tirei aqui as portas, porque eles sempre caem. Vamos fazer a primeira parte aqui, tá? Isso não tem como cerimônia, tá pessoal? Não tem cerimônia não. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Eu vou... O que que eu vou fazer agora? Vamos dar uma limpeza nessa placa. Deixa ela tirar esse encardido nela, tá? Vamos pegar. Vamos pegar. Programação nossa. Programação. Sim. Eu errei. Então, vamos fazer a limpeza aqui. Isso vai facilitar a gente fazer uma troca dessas sobras aqui. É isso mesmo. Aí a placa fica mais bonitinha, né? Aí o que que a gente vai fazer? A gente tirou a sujeira, né? O verniz velho dela. A gente vai renovar essas soldas aqui na lateral. Vou puxar mais próximo aqui, para mostrar para vocês. Bom, eu vejo. Ah. A gente vai ouvir, né? Eu vou fazer fazer uma paquina ali na lateral. Isso aí. Limpinho. a gente vai tirando esse excesso só o excesso pronto, tá aqui tirei o excesso tá aqui tirei o excesso, vou fazer lá do outro lado também de novo também, você bota a solda aqui eu eu não poupo solda não eu aqui é um quilo de solda por ano feito aqui a limpeza as vezes vira a placa vira a placa mas a gente continua que é o equilíbrio a gente pediu pra eu trocar os cabos que liga aqui, que geralmente no PA 1800, ele é muito fininho né, então vou botar um cabinho mais grosso, o que que eu faço, eu ligo diretamente no pé do capacitor e aí e aí e aí Nossa, 20 minutos. Tá com quantos gigas? Ele tá com 10 gigas, eu acho que eu vou já subir essa primeira parte, que eu não tô editando não, pessoal. Ele tá puro, esse vídeo tá sem corte, tá? Mas eu vou subindo entre partes, eu nem vou editar, eu vou, todas as partezinhas aqui eu vou gravando e colocando aí pra vocês, mesmo para o cliente ir acompanhando também. Seu Márcio, então, talvez até adiante eu vou soltando esses capacitores maiores, pra gente até ver como tá o estado dos capacitores. Esses capacitores aqui é da Semilog. Antes de a Semilog se tornar Siemens, antes de a Epicus se tornar Epicus. Começou com a Semilog, depois com a Siemens, depois a Epicus. E com isso foi diminuindo o tamanho. Aqui não tem muita cerimônia. Depois que você descaracterizou a solda, você vai tentando levantando os pinos, que eles são amassados na placa. Você também tem outra forma, com uma chave de fenda, você vai segurando firme, tá? E vai puxando ele. Tá? Aí você conseguiu soltar a peça. A peça não está vazando, mas se você olhar pra borrachinha, ele já tá com furo. Ó. Você vê assim, tá vendo a região? Tá vendo essa região onde tem um furo? Isso daqui já tá mole. Já pronto pra estourar. E aí você vai... E detalhe, entre um capacitor ou outro, não muda. O pino central, geralmente, é o positivo. As laterais, é o aterramento. Tá? Você pode ver... Que quando você tira um capacitor desse tipo, da furação, às vezes você mata o aterramento. Você deixa isolado. Então, qual é a parada aqui? Cruzar. Botar um fio de um lado pro outro. Né? Porque essa resistência pode aumentar. Você bota um ponto aqui. Tá? Um ponto aqui. Cruza. Né? Esse... O que pode acontecer se terra ficar fraco, ele ocasionar ruídos. De indução no alto-falante. Aqui. Fiz a limpeza. O importante aqui, ao você tirar com o sugador, você já enfraqueceu essa solda. Fica fácil até pra você puxar. Você pode até tentar desempenar o pino. Mas, às vezes, você leva a trilha junto. Assim. Aí você faz uma alavanca. Puxando a peça. Tá certo, pessoal? A mesma coisa. Aqui, ó. O orifício, como fica. Fica quase pra furar, né? Já estava mais que na hora. Acho que não é a hora pra trocar. Vamos forçar um pouquinho. Porque aqui tá... Tá brabo. Levantei. Levantei também. Também, ó. Esse daqui, ó. Já tá até... Com uma saliência. Pronto pra história. E esse daqui. Esse daqui eu vou fazer a mesma coisa. Deposito um pouco de solda nova e depois retira, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Com uma saliência. E aí. Então, vamos lá. E aí. D seguinte... D описou... E aí. Tirei Você puxa E aí você vai colocando Tá vendo? Até o primeiro PA Que eu tô vendo a mask Impressa Impressa Pessoal Tire as concursões A própria Então aqui é tranquilo Porque tá tudo marcado Certo? Eu vou fazer isso daqui Ah, respondendo Quais são esses diodos? Aqui o rapaz Já até trocou Botou os diodos 6A8 6A8 é a maioria de 6A Ah, porque Esses resistores aquecem Os resistores aquecem Porque eles precisam estar Para aqui no papel Para descarregar Na medida que você desliga a fonte Ele próprio tem um curto Entre o positivo e o negativo Um resistor de 2K7 2K7 Ligado do positivo A terra O que ele faz? Ele faz Autodescarregar O próprio capacitor É que quando um diodo Um fusível Queima Na proteção do próprio aparelho Você não venha levar choque Imagine Levar um choque 120 contínuo Poxa Você tem um infarto Então para a segurança Do operador Existe esse resistor Agora Ele aquece Ele aquece Para caceta Porque ele está fazendo Esse trabalho Para descarregar Então O que eu vou fazer Aqui agora Eu vou Eu não preciso Nem gerar em vídeo Só vou mostrar ele pronto Dando um flash Vou trocar esses diodos Trocar esses transistores Também Que é uma coisa barata Ele costuma dar problema Problema de proteção Então troca isso tudo Para ele ficar Chopeta Certo? E por último Vou botar os capacitores épicos Os capacitores épicos aqui Para montar Ver Às vezes A pinagem Não dá certo Mas isso daí Não é o problema E você pode Pode acertar Entortando um pouco Ela Para ele ficar Firme É? Então é isso pessoal Essas são as impressões Parciais Do PA1800X Do meu cliente Márcio A G Vintage Eletrônica Agradece A sua visualização Muito obrigado E aí Obrigado.